O empresário Raimundo Lucena foi morto a tiros hoje por volta das 8 horas e 10 minutos em seu comércio no centro de Igarapé Grande. Segundo as primeiras informações, dois homens chegaram em uma motocicleta bróis preta, adentraram o supermercado, mercantil Lucena, sacaram as armas e efetuaram os disparos a queima-roupa contra a vítima. Raimundo Lucena foi alvejado três vezes na cabeça e morreu no local. Após o crime, os autores fugiram tomando rumo ignorado. Populares se aglomeraram em frente à casa do empresário e o corpo foi levado para a UBS do bairro Santa Madalena para ser periciado. Um forte aparato policial já está na cidade de Igarapé Grande. Raimundo Lucena era um bem-sucedido empresário, dono de um supermercado, material de construção, restaurante e pizzaria, entre outros empreendimentos. A morte do empresário surpreendeu a população de Igarapé Grande. Ele não tem histórico de envolvimento com qualquer tipo de violência, conhecido por ser um homem dedicado aos negócios e à família. Bem, hoje pela manhã nós estamos a conhecimento desse homicídio na cidade de Igarapé Grande. A princípio foram dois elementos, uma hambúrguer preta com camisas de manga longa. E de imediato nós deslocamos a equipe da Força Tática para o local. E o comandante também foi em outra viatura para o atendimento dessa ocorrência. Trata-se do senhor Raimundo Lucena. Mas eu estou aguardando um relatório oficial do comandante do destacamento, onde ele vai descrever mais detalhes. Mas o comandante já deslocou para a área e nós vamos fazer algumas diligências para tentarmos dar a devida resposta. Major, inclusive o delegado regional também já se encontra na cidade de Igarapé Grande. E vale ressaltar a participação da sociedade, tanto ajudando a polícia civil como também a polícia militar, a chegar até os autores desse crime. Bem, neste primeiro momento é essencial a colaboração da sociedade. Nos passamos as informações, qualquer detalhe, qualquer coisa que pareça normal, pode servir para elucidar a autoria desse crime. Realmente, o delegado já se encontra também, foi nessa diligência. E a segurança pública do município de Pedeira está voltada no atendimento dessa ocorrência, nesse momento. E a segurança pública do município de Pedeira está voltada